Hoje nós vamos medir o nível de açúcar na Coca-Cola normal e na Coca-Cola zero. Eu amo Coca-Cola e ouvi falar que os níveis de açúcar na Coca zero são muito baixos. A primeira Coca que nós vamos testar é a Coca normal, aquela que tem adição de açúcar. Então é só colocar a fitinha aqui e esperar o resultado. Então vamos lá, o resultado é 185 miligramas por decilitro. Agora chegou o momento mais esperado do vídeo, que é testar a Coca zero. Eu ouvi falar que ela tem baixo nível de açúcar. Será mesmo? Vamos testar agora, viu? Gente, eu gosto muito de Coca-Cola e se realmente a Coca zero tiver pouco açúcar, aí que eu não largo a Coca-Cola mesmo, viu? Chega de conversa fiada, faz esse teste logo. É só colocar a fitinha no aparelho e colocar na Coca. Gente, eu já tinha feito esse teste e vou adiantar aqui o resultado. O resultado é LO, significa que os níveis de açúcar são tão baixos que o aparelho não consegue detectar.